E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! BODE MEIA PALAVA EMPICMEIA POTA . . . . . . . . . Abre esse meia-pota que ganhou de você tipo aliado Já que cê tá falando com sua palavra soma äd Virus não fecha sua bunda do seu poeta calado Uuuuuuuuuuuue аньão Sabe quanto quanto amigo é bacá chalhan de traumia Uma hora eu confoço um freestyle em 30 minutos o crião da noite e sozinha Você nunca conhece menos quanto você é ridículo Eu peguei de você Olha, gente, foi meu maior título Olha, gente, foi meu maior título Você vai escutar tudo Eu não sou um poema calado Livro da mente, não criar do mundo Criar do mundo Deixa eu te falar, meu amigo, não me interessa Acho que nesse pedido da batalha A sessão vai ficar de conversa Tô te falando, sabe que agora não me interessa Só profecia virou promessa Falta promessa, falta profeta Eu sou pobre profeta Muito pelo contrário, meu irmão Sou o último profeta do último livro Que trouxe a anunciação Vocês lembram do Apocalipse? Tem outra tradução É a primeira vez que o profeta vai matar a revelação Será que vai matar? Olha, passou a noite do Apocalipse É quem sonhou o Ex Eu conheço o anjo do seu eclipse O Apocalipse, sabe que agora ele se tá mostrando Ele falou que o profeta do século Me desculpa, sou a queda do ano Eu não sou o profeta do século Agora falava na minha boca Tá vendo como você falar muito Na real, você é o toca Porque você é o Apocalipse É o cavaleiro da morte Se o papo combina Cadê os seus dez mandamentos do hip hop? Eu sou do interior E cavaleiro sempre anda de cavalo E sabe que eu tô batendo nesse vídeo Agora nunca que eu faço feio Sou do interior E pode avisar pra esses caras da capital Que mexe a rede que tá sem empreio Aulação da pomba Começa o terceiro Pois sou verdadeiro Aqui não tem chatice Aí menina, tô na disciplina Você não respondeu nada do que eu disse Do que você tá entendendo Eu tô desenvolvendo E tô nessa frequência Quero dinheiro Mas sou verdadeiro Não é o objetivo É só a consequência Oi, oi É o meu da vida mesmo, mano Por isso que agora sim Eu vou proceder Se é consequência Eu te mostro não é ciência Não tô fazendo bem O corre que é de você Você falou Aqui eu não respondi Isso é ligeiro Não fala da minha cima Faz o seu corre primeiro Tá vendo o mesmo corre que eu Só que aqui você nunca me entende Serve fudeu Não é o corre que eu O corre é igual Escolha é diferente O que você tá entendendo Mas você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip hop Mas no final é cada um do seu Escolha é diferente Tudo bem Não pode dar A defensa é na sua mente Agora vai te explicar Sua escolha é diferente Eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente Mas minha escolha foi a gente matar Na verdade Você perdeu Porque hoje você é chapada Tô nessa bolha Múltiplas escolhas Na única escolha Trazer sua derrota Por isso que você se perdeu Não adianta Você não é pilota Hoje quem vai é isso? Ele pega uma escolha Tudo bem Eu percebi Por isso que eu não A batida Eu vou ter que te bater Eu não Eu vim trazer o ditado pra você Escuta meu filho Querer não é poder Assim como eu penso Eu logo existo Eu logo persisto Pra minha vitória Quando eu quero Eu também posso Olha eu saindo com a vitória Você não entendeu Agora você vai perder Essa vitória é minha Você é uma rainha Mas a derrota Só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te batendo E agora você perde na zenha Ele falou que é vitória Que rima burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso a gente tomou uma cura Pra mim meu mano Deu um papo torto Na zona de conforto Agora eu te entorto Claro que o amor Tá na minha frente Eu tô no meu encruz E já tá vindo Entrega seu corpo Tô lendo com o meu tapim Contou o que meu mano É filho de chiquim Tá aqui e você já tá pianim Não é o dead pro rogue Meio é dead pro THZ Mãe ela para esse Você não tá entendendo Que na batida Eu tô entre os meus Você falou que você vai me entortar Eu sou um homem torto Que foi mandado por Deus E aí? Você tá tirando Por isso eu tô matando Você não tá entendendo Seu cuzão É melhor você chamar Até o Kratos Porque eu falei Até de Deus E ele está na minha mão Ele não tá na tua mão Cante tá na tua frente Fazendo rima improvisada Se ele tem de nada E tua postura torta Hoje eu indirei Tuna porrada Você tá ligado Meu mano Eu tô mais à frente Quanto eu rimo Meu mano Eu sou deficiente Sempre coerente Eu quero que se bando Kratos Chamo o Kral Que é o MC mais competente Ele falou que eu parei Direita na porrada Você não arruma nada Essas ideias Eu nem ouço Tio Eu te guardei no bolso Eu não sou gigante de aço Eu sou um homem de carne e osso É assim mesmo Você não tá entendendo Porque esse MC na minha frente É bobo Você tá pisando no que toco No que eu que sou o dono Vem dando tapa Que bota soco Pode botar soco Você queimou pouco E sua fima truta Não foi nova Você é homem de carne e osso É esses mesmo Que eu tô acostumado A bailar na copa Quando o punk tá treinando O bagulho é diferente Eu falo que os MCs Igual você Quer me enfrentar? Seja coerente Não Eu não vou ser coerente Até porque meu mano Eu mando papo pra tu Você guarda até na copa É um bandido da luz vermelha Só que você tá trombando O cara do céu azul É isso mesmo Você vai apanhar Por isso que na base Agora então pode pá Você é acostumado A enterrar os caras Em que aí Se eu voltar e te enterrar Você pode até me enterrar Sinceramente Eu já tô morto Quando eu faço improvisado Eu sou um cara bem polado É o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho no plato Ei Sabe bem que eu ringo Xingo Mano Eu tô de certeza que é assim Eu causei seu fim Hoje vai chover Já que você não rimou Nem um bingo Eu rimei a chuva inteira Tá de brincadeira Vai deixar ele no plato Ai Eu vou deixar o céuzinho nublado Eu sou terra SP Isso eu tô acostumado Você tá tirando Você não tá entendendo Que agora a água de pá Eu vim bater Isso é RAP Eu fiz o chão chover E o canto chorar Você é zoado Você é fraco Mano Eu não curto essa cara teia Você já dá hora Você é feriado Mas agora Sua cena quebra Por que você não tem a ideia Mano Por mim Você já vazava Por que agora Eu tô fazendo uma nova série Com essa frase debaixo da terra É só com o verso Você tá ligado Irmão que agora Você tá de recalque Então tenta Quebra As minhas duas na perna A força é no pensamento Eu sou Steve Hawk Seu pensamento é fraco Porque você não serve Você acha que você é o Chris Porque seu pensamento é da quinta série Eu vou seguindo o tranquilo Porque quando eu rimo O mic bebe Você acha que é da hora A realeza Baixa a bola pra bebe E com a rapidez E sempre que eu corri Mano Que aqui é ponta de lança Quinta série Rap é minha matéria E hoje eu te ganho Que a noite é uma criança E a madrugada É um adolescente Que não sabe o que faz Mas segue firme Sempre em frente Enquanto eu tô na sala Mas tá vivendo a vida Porque eu aprendi Com uma senhora A luz do dia Com uma senhora A luz do dia E tá ligado Pra senhora Nós e a companhia O adolescente Perdido Aqui na reflexão O microfone Minha voz Vai ser a inspiração É a inspiração Pra aqueles que não serve Não sabem o que é o rap E acham que a vida É glock, bunda e trap Sim Se eu sei de fazer inspiração Pra mostrar como vencer Mas não como mostrar Como vencer o magrão Eu sei o teu rap Agora eu vou falar Quem só fica tio agora Eu vou ter que te matar O rap é Eu reconhecer que você é bom Você me reconhecer E aprender a respeitar Palmas, amiga, palmas Good job Falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou O progresso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de fim Medo de você Toma só, gente O que você vai fazer? Medo de você Aldeia, zil e coliseu Quando a gente se tombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a trilha sonora Mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Eu sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi cabaveta Ter medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma e filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora É nível, entendeu? Porque é alguém lá do sul Não esquece que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi um chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando e filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de Você voltando pro sul Brá, 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 brá Passei não tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando Brá, 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 brá Sabe na sonora Aprende a passar cabeça E me respeitar agora Boa, boa, boa Brá, 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 brá Brá